Música Hoje sempre gostou muito bem Que a vida não vai alabar ninguém Só quer mostrar que a vida está quase Até correr mas já não é um brinqueiro Ao tom do samba vai até o arbolê Eu já chamei você pra ver Você não fez o que não quis E nem é você que não sabe o que A vida é um irmão que deve ser Vai que fala, gente Eu não vou tirar pra quem Aquele cara, aquele cara que não sei É o seu nariz e você que não sabe o que É o seu nariz e você que não sabe o que O seu nariz e você que não sabe o que Eu tenho o seu nariz e eu tenho o que Se a vida não vai lá pra ninguém, só que eu mostrar, que tem que ser um barco em mim. Acervo em maçã, mas não tem que ser, que é o som do chão, mas não tem que ser. Ai, eu quero adorê, que eu já chamei, eu vou, que não beijo, que não sentou, que não sei quem é você. Que não sabe o que é quem é você, que não sabe o que é quem é você, que não sabe o que é quem é você. Eu vou dar uma palma, tudo bem, tudo bem.